Misto de herói popular e ditador, Getúlio Vargas afirmava que uma praga brasileira era o estilo deixar como está para ver como é que fica. O comércio irregular que tomou proporções absurdas no coração da capital, particularmente na região da 44, é fruto histórico de uma mixórdia envolvendo populismo, oportunismo político, descaso na fiscalização, com gestões sucessivas permitindo a bagunça na base do deixa como está para ver como é que fica. Agora o problema caiu no colo de íris. Olho no olho, a região virou um mercado canceroso que não dá mais para ser ignorado. Qual a melhor solução? A lei. Simples assim. Duralex, cede lex. Cumpra-se a lei e pronto.